Meu nome é Isaías Soares, eu tenho 53 anos e trabalho no ramo de marcenaria. Eu sou de uma família evangélica, de uma igreja tradicional. Os meus pais eram evangélicos, a gente ia na igreja desde pequeno. A minha infância todinha eu passei na igreja. Até quando eu completei os meus 14 anos de idade, na minha adolescência, eu resolvi sair. Saí e fui para o mundo. Eu queria conhecer o mundo. Eu não conhecia o mundo, porque desde pequeno eu fui criado nessa denominação. Quando eu cheguei no mundo, aparentemente, foi bom. Eu conheci amigos, fiz amizades. Até então, a coisa melhorou. E eu fui fazendo amizade, fui curtir a vida. E a idade foi chegando. E aí, começaram a surgir os problemas. Deu problema no meu trabalho. A coisa apertou e a gente ficou com aluguel atrasado, com dívidas, dívidas de cartão. E a gente trabalhou... Na época, eu trabalhava numa marcenaria e a marcenaria também estava mal. E ali tinha um rapaz, companheiro de trabalho. E ele ia na igreja universal. E ele me convidou para ir na igreja. E essa igreja, ela ficava muito perto do meu trabalho. Mas muito perto mesmo. E eu passava em frente à igreja, olhava. Dava aquele desejo de entrar. Eu ouvia até o pastor na porta da igreja. A gente passava para tomar café. Mas eu não conseguia entrar. Mas a situação piorou. Isso foi numa sexta-feira. Eu olhei para a igreja e falei, não, eu vou entrar lá. Eu vou entrar e vou conversar com o pastor. Para ver se tem jeito na minha vida. E foi assim que eu cheguei na igreja. Numa sexta-feira, por volta do meio-dia. Eu entrei na igreja, tinha lá um pastor, um homem de Deus. É um rapaz novo. A gente que era acostumado numa igreja tradicional. Geralmente é um pastor mais de idade, mas ali não. Eu cheguei ali e encontrei um rapaz. E eu fiquei meio assim, meio temoroso, meio cismado. Mas aquele pastor me chamou. Eu sentei e comecei a conversar com ele. E eu comecei a chorar muito, mas muito. Porque a minha situação financeira era muito grave. E ele me orientou, assistiu a uma reunião. E a próxima reunião era três horas da tarde. E eu acabei voltando nesse horário. Participei da reunião. Era uma reunião de libertação. E eu saí dali diferente. No domingo eu estava ali cedo. Sete horas da manhã eu já estava na igreja. O pastor me convidou para estar no domingo. E eu cheguei ali. Naquele dia, a palavra parece que foi para mim. Aí terminou a reunião, eu procurei uma obreira. Falei, obreira, eu quero me batizar. O obreiro falou, agora de manhã não é possível. Volta à tarde. E eu voltei à tarde. Nesse mesmo dia, às 18 horas, assisti à reunião. E no término da reunião eu me batizei. E ali foi algo glorioso. Porque a minha vida ali parece que mudou. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. E quando eu saí do batistério, eu não sei, eu não conseguia mais falar. Esse tipo de coisa, essas palavras. Parece que mudou dentro de mim, me transformou. E eu saí daí leve, né? Uma outra pessoa. Uma pessoa diferente, novos pensamentos. E ali eu fui buscando, buscando. Aí eu percebi que o meu maior problema não era o problema financeiro. O maior problema meu era a falta do Espírito Santo. E aí, nas pregações dos pastores, eu fui entendendo isso. Que eu tinha que ter o Espírito Santo. Eu ouvia falar do Espírito Santo porque eu frequentava, na minha infância, outra denominação. Mas eu não ouvia falar do Espírito Santo lá como eu ouvi na Igreja Universal. Assim, era algo muito forte. Que eu falei, puxa, eu preciso ter esse Espírito. E eu olhava para os obreiros, eu olhava para as obreiras e via neles um semblante diferente. Eu via luz neles. E aí eu comecei essa caminhada em busca do Espírito Santo. E busquei, eu comecei a ler a palavra, comecei a meditar. Eu me entreguei, mas me entreguei mesmo de corpo, alma e espírito. A partir do meu encontro com Deus, do batismo com o Espírito Santo, eu fiquei forte. Aqueles complexos, aquela tristeza, aquele vazio, ele sumiu de dentro de mim. A presença de Deus, ela entrou dentro de mim e tudo se fez novo dentro de mim. Hoje, eu sou casado já há 22 anos. O casamento é uma bênção, a minha esposa é uma mulher de Deus. Hoje, eu sou uma pessoa forte, uma pessoa decidida. Hoje, eu sou cheio do Espírito Santo. Hoje, eu tenho alegria. Hoje, eu tenho paz. E hoje, eu vejo que os problemas que eu tinha era a falta de Deus. Era a falta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te orienta a gente, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ilumina, nos dá ideia, nos dá direção. O Espírito Santo, hoje, para mim, é o meu maior tesouro, é a minha maior riqueza. Nada é mais importante para mim do que o Espírito Santo. Ele é prioridade para mim. Então, hoje, eu sou uma pessoa transformada por causa do Espírito Santo. Hoje, eu vejo que eu, sem o Espírito Santo, não sou nada. Hoje, ele é o meu maior tesouro, a minha maior riqueza. Hoje, eu sou uma pessoa transformada por causa do Espírito Santo.